ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Olá, hoje o Jornal em Tempo destaca mais uma fuga. Cinco detentas fugiram da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa pelo portão de entrada. A polícia conseguiu recapturar quatro delas. Com facas e estoques, as fugitivas ainda ameaçaram e agrediram uma agente penitenciária. E foi recapturado também o detento Dulcinei Rolim, que fugiu da cadeia pública ontem. Ele foi encontrado na zona leste da capital. Industriário que aparentemente dirigia bêbado sai para trabalhar e só é encontrado no dia seguinte. Ele caiu com o carro dentro de um córrego. Nossos repórteres mostram a movimentação intensa nas saídas da cidade. O motivo? Festival de cirandas em Manacapuru e a Agropec no Careiro Castanho. E será que o amazonense está com medo do Tucumã? Nas ruas, a população diz que vai continuar comprando fruto, mesmo com a notícia da contaminação por carbureto, identificada em Parintins. Isso aí não tem nada a ver não. Eu continuo com medo do Tucumãzinho aqui. Eu sou Mariana Rocha, Jornal em Tempo deste sábado, está no ar. Olá, cinco presas fugiram pelo portão de entrada da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus. Durante a fuga, uma agente penitenciária foi agredida. Quatro detentas foram recapturadas. Adriana Pires, Ivone Freitas, Michele Cardoso e Luciana Pereira aproveitaram o horário de menor movimentação para fugir. Foi por volta do meio-dia. O único momento em que este portão fica aberto para receber o almoço das detentas, elas aproveitaram para empreender fuga. Com facas e estoques, chegaram a ameaçar e a agredir uma agente penitenciária. Caso contrário, o que aconteceria comigo? Por horas, ou seja, eu ia me matar. Meia hora depois, quatro delas foram recapturadas próximo à Avenida 7 de Setembro. Elas foram trazidas para o primeiro distrito integrado de polícia. Em depoimento, afirmaram que fugiram porque passavam sede dentro da cadeia. A gente não toma nem põe porque tem nem água lá. Elas vão responder pelo crime de fuga e violência contra a pessoa. Jandira Rabelo está fora agida. E hoje a polícia também recapturou o preso Ducinei Rolim. Ele pulou o muro da cadeia pública ontem com a ajuda de uma corda feita com lençóis. A polícia encontrou o Ducinei Rolim de 28 anos durante um patrulhamento de rotina hoje de manhã. Ele foi reconhecido por causa das tatuagens. Ducinei estava preso há cerca de um mês. Mas na manhã de ontem, ele pulou o muro da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa usando lençóis. Pegou um ônibus e foi até uma invasão localizada em um bairro da zona leste da capital. Ele disse para os policiais aqui que o objetivo da fuga era, segundo ele, na gíria dos malandros, quebrar o dono da lan house. De onde ele levou, segundo nós sabemos, nove mil reais. Então o cara, além de roubar, ainda quer voltar para fazer a barbaridade, tirar a vida do proprietário do estabelecimento. Um absurdo, né? Ele foi preso outras quatro vezes por envolvimento em crimes de roubo e tráfico de drogas. Um industriário que aparentemente dirigia bêbado caiu com um carro dentro de um córrego na zona oeste da capital. Segundo testemunhas, o industriário Irino Carvalho Maia, de 49 anos, seguia na contramão pela Avenida Brasil, na Compensa, e tentou entrar nesta rua, mas perdeu o controle do veículo e caiu neste córrego. O condutor estava aparentemente embriagado. Saiu para trabalhar ontem pela manhã e só foi encontrado hoje, depois do acidente. Os pais de Irino se desesperaram ao chegar ao local. Irino Maia foi conduzido até a barreira do Detran, na ponte Rio Negro, para passar pelo teste do bafômetro. E aí vai ser constatado se realmente está embriagado ou não. E provavelmente vai ser conduzido ao DP para ser flagranteado, se possivelmente embriagado. A seguir você acompanha o circuito de basquete de rua em Manaus. E ainda, a movimentação intensa nas saídas da cidade por conta das cirandas e da Agropec. É o que você vê depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho